Explique pras pessoas o que está acontecendo Tá acontecendo que a Manu acordou chata Não acordei chata Não, ela fala assim Eu não sei mais gravar vídeo, eu ligo a câmera e parece que eu tô vendo O que você falou? Palhaços, sem graça Tô vendo um milhão de palhaços, só que os palhaços não tem graça Aí eu olhei assim e falei Não consigo gravar vídeo Manu, você já gravou mais de 100 vídeos, você já fez um monte de coisa legal Você já fez um monte de vídeo pra esse canal E ela tá, eu não quero gravar vídeo Eu vou explicar o que tá acontecendo Bebe chorão É sério, é como se eu tivesse dentro de uma bolha De uma bolha? É, e por fora tivesse todas as coisas legais Mas a bolha não é simples você fazer assim e furar É uma bolha de sabão É não, é uma bolha de sucrilhos Você não sai comendo a bolha Gosto de sucrilhos sem açúcar Mas esse tem muito Sem mogul de nada, parece que eu tô comendo leite com nada Aí eu coloco achocolatado E fica bom Aí você enfia açúcar Não, mas não gosto de açúcar puro Eu não gosto de pôr um negócio na boca e sentir aquele açúcar A gente acha que o achocolatado não tem açúcar Tem, mas é menos Ele vem infestado de açúcar É como se fosse Gostoso demais É assim Eu sei, eu sou estranha por causa disso Quando eu como açúcar, eu fico com um negócio tipo assim Ai, isso é doce demais Sabe como a gente é aleatório? Você começa o vídeo falando que você tá sem ideia, tá travado e do nada acaba falando Sobre sucrilhos É, parece tão fácil gravar agora Ah, não é? Sabe uma coisa que tem aqui? O quê? Uma batata se decompondo Querido, pior que tá mesmo Da cena do Fala Ideário Eu pego todas as coisas lá de casa Eu peguei uma batata da minha mãe Pra fazer a cena Lembra? Não é burro que uma batata Ah, deixa eu mostrar outra coisa que a Manu quebrou esses dias Eu? É Eu não quebrei nada não Não, só esse quadro aqui Olha o que a Manuela fez com o meu quadro do Goku Primeiro copo Depois, olha aqui A situação disso Ó, quebrado Mas ele já tava meio quebrado Tava, mas você quebrou inteiro O que foi que eu fiz? Eu já esqueci Eu não sei, tava aqui, ó Aí não sei que você foi mexer e fez Plá, blum E caiu aqui, ó Mas eu falei pra você pegar aquele meu e trocar o desenho Isso não conserta o quadro Pô, a Manu, ela quebra tudo Parece uma criança Mas isso foi sem querer Tudo foi isso aqui São muitas coisas sem querer Vamos quebrar um quadro, vai A gente pode fazer um vídeo falando que quebrou o quadro Tá, não foi isso Vai ser legal É quase Eu não sei Ela toca alguma coisa, ela quebra Tem que usar coisas de pelúcia Que aí não quebra Rasga Só que faz minha cara ficar fofa Acabou o assunto de novo Esse é um vídeo sem assunto Como vocês podem ver Aquele ser está pensando em um assunto Na verdade ele está pensando como pensar em um assunto para gravar E nada vem Porque o cérebro faz E todas as ideias somem Estamos com problema de sono Não, você tá Olha o que é engraçado Tem uma coisa que me irrita muito O que é engraçado? Agora tá aceitado Agora solta a minha cabeça no vídeo Tá parecendo um cotoco de gente A gente viu de cotoco? Não, era toquinho de gente Teve uma vez que a gente foi para São Paulo Daí a gente passou em frente a uma loja Era loja? Não Era um outdoor Sabe aquele negócio gigante no meio da estrada que tem propaganda? Chama outdoor Aí ela estava escrito assim Manuela, menina dicionária Fraldas, toquinho de gente Aí a gente leu aquilo e começou a rir Era fraldas para bebês É Avar, sério? Parece que era para girafas Aí depois a gente chegou em São Paulo E tinha uma loja que chamava Toco de imóveis Aí eu falei, ó Tem um toquinho de gente Tem o toco de imóveis Sabe o que acontece? A Manu, ela fala Nossa, Gabriel Eu tô muito cansada Eu dormi pouco Eu tô um lixo de pessoa assim Eu tô cansada Aí ele pergunta para mim Aí eu falo Que hora você foi dormir, menina? Aí ela 11h10 11h10? Para mim isso é tarde Porque eu vou dormir às 10h da noite 11h10 não é tarde? É sim, é muito tarde Ó, quando eu durmo Olha só, ontem à noite eu dormi 11h10 E olha só Eu já tenho olheiras Quando eu vou dormir às 10h da noite E acordo bonitinha na minha hora de manhã Eu não acordo sem olheiras E eu não gosto de olheiras Que hora vocês dormem? Comenta aí Tem um péssimo costume de dormir tarde Isso não é legal Não, eu fico muito irritada Porque o Gabriel vai dormir tarde Tipo, muito irritada mesmo Sabe por quê? Porque a gente tem que trabalhar A gente chega aqui 8h da manhã A gente tem que... Mas você que tava sem ideia hoje Tá bom, mas agora a ideia veio Só pra falar Não vem quem não tem cabeça de mamão É assim que você xinga a sua namorada Cabeça de mamão Ó O quê? Esqueci Eu fico muito irritada com ele dormindo tarde Porque assim, a gente tem que... A gente vem aqui às 8h Tem que fazer um monte de coisa do canal E redes sociais E aí a gente chega aqui 8h O que que acontece? No dia anterior Esse pessoa foi dormir às 3h da manhã Por quê? Porque tava fazendo coisas importantes? Não Porque estava jogando Se divertindo Quando deveria estar Repondo o sono E dormindo Isso me irrita Porque ele chega aqui Não quero fazer nada Eu tô com o jogo Você que tava assim hoje Eu nem falei nada Tudo bem Eu tava assim hoje Mas você tava um pouquinho Manoela, você tá sendo um pouquinho de gente Nessa gravação Tá parecendo só a cabeça O que a gente tava falando? Eu não sei A câmera parou do nada Ela desligou A gente tava mó falando Aí a câmera Aí a gente ficou Tá falando que eu durmo tarde É, é muito ruim isso É que eu vou jogar um joguinho Eu me distraio Eu não vejo o tempo passar E quando eu olho eu falo Aí depois ele diz Que deita na cama E não dorme Porque fica pensando assim Eu podia ter feito outra coisa naquele jogo Eu não devia ter passado por aquela fase Eu poderia ter contornado a fase É exatamente assim Eu sabia Fico pensando Eu não consigo dormir Vocês passam por esse problema? Uma dica Vão dormir cedo Porque dormir é bom Essa coisa de você Ai, eu vou ficar até tarde acordada Porque eu sou demais É mentira Você só é demais Quando você dorme às 10 horas da manhã Da noite Da manhã Da noite A pausa no meio do vídeo Para dizer Se você ainda não é inscrito E você está assistindo nossos vídeos Se inscreve no canal Entendeu? Você entendeu? Porque não faz sentido Você estar assistindo nossos vídeos E se divertindo com a gente E nos for inscrito E dá like E se você já é inscrito no coração Passando a bola para o diário Tá Me passa a bola Pronto, fale Com a bola do Toy Story O nome da Manuela vai ser Manuela Furacãozinho agora Tudo que ela passa Ela vai destruindo tudo Sabe o que é estranho? Ah, ele fica com sono e não fala Por quê? Porque foi dormir tarde Vocês gostaram daquela luzinha roxa ali atrás? Legal, né? O joelho da Manuela Toda vez que ela levanta Faz crack Não, não é para você contar isso O quê? Que seu joelho faz crack? Essa menina aqui Quando era uma jovem mais sapiente Mais serelepe O que é sapiente? Eu não sei Utilizou muito Esse aqui E esse joelhinho Não foi não? Fazendo suas danças De rua Teatro E futebol Aí os bichinhos ficaram cansados Coitadinhos Aí toda vez que a Manuela levanta Faz crack Aí eu estou fazendo fisioterapia Parece uma veinha Fazendo fisioterapia Gente, é engraçado Ir na fisioterapia Porque tem um monte de idoso Que faz fisioterapia, sabe? A Manu fica por dentro De tudo como você na novela Aí, tipo Eu chego lá na fisioterapia E sento na salinha de espera Para poder esperar Chegar a minha vez Falando nisso A última vez que eu fui Foi ano passado Eu preciso ir lá de novo Você voltar para a fisioterapia Ela está fugindo Para fortalecer esses joelhos É que deu uma desgastada Por causa do esforço É, então Então eu preciso fazer eles Voltar a ter força E conseguir me carregar E olha que eu não sou tão pesada assim Mas eles estão cansados já Aí eu chego lá na fisioterapia E as senhorinhas começam assim Ai, porque eu cheguei aqui Eu vim aqui de pé Porque o ônibus não passou Na hora que tinha que passar Eu estou cansada Sabe, é um assunto muito assim Elas falam da novela Fala do ônibus que atrasa Fala dos filhos Dos problemas dos filhos Você faz amizade com as veinhas? Na verdade eu só sinto e escuto E concordo É Aí tem umas que chegam E começam a falar do tempo Nossa Olha esse calor Olha essa chuva Falar sobre o tempo É o pior assunto Que você pode puxar com uma pessoa Nunca puxe um assunto desse Não A pessoa também está sentindo A pessoa fala Ah, olha esse calor Está muito calor Tipo, eu estou do seu lado, bichinha Eu também estou sentindo calor Exatamente Eu sinto o clima, tá? Ou se a pessoa fala assim Nossa Quanta chuva 84 anos que não chove Eu sei Eu moro aqui, tá? Eu não estou sentindo chuva também Então Ou quando você entra no elevador E ninguém fala nada De repente Começa a tocar musiquinha E todo mundo fica parado Olhando para a cara do outro Ou às vezes vem um cheiro ruim Porque alguém peidou Ou a pessoa fala assim Nossa Eu dou orgulho para a minha sogra O que? Ah, é verdade Ele falou isso Eu levou Aí entrou o cara Eu fiquei tímido Desliguei a câmera Para quem entendeu A gente falou isso nesse vídeo Lembra no vídeo A gambiarra da carne moída Que eu falei Se chegar a 30 mil likes A gente faz babaca na cozinha Chegou? Não Então eu preciso que chegue Que triste Você não deu like naquele vídeo Vai lá dar like O vídeo está aqui Beijos com pluminhas Deixa like Tchau 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 Tchau.